E aí gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero saber se você é um custo ou um investimento para o seu cliente. O que você é? Gente, então, bora lá, né? Muitas vezes a gerista tem dificuldade de fixar os clientes, né? Aí vai uma vez, o cliente não responde mais, de repente o cliente te dispensa sem dar a mínima satisfação, só tipo tchau, e você fica, por que esse cliente me dispensou? Por que eu tenho dificuldade de fixar os clientes? Por que eu tenho dificuldade de ter clientes fixos? Por que eu não consigo arrumar mais clientes? Por que os clientes não me indicam? E aí você começa a se perguntar tudo isso. Por que eu faço uma faxina boa? Minha faxina, ela é boa. Então você começa a ficar nessa neura, porque você tem dificuldade mesmo de fidelizar clientes e tudo mais. E aí a agenda fica vazia, você se desgasta muito nas faxinas e acaba não fixando cliente. Aí eu te pergunto, por que será? Como eu te falei, a gente presta, como eu já falei aqui no YouTube, nós somos prestadores de serviço. Ou seja, a gente vende, a gente vende um serviço. Você já parou para ouvir o seu cliente? Perguntou para ele o que ele está achando do seu serviço? Porque por mais que você se dedique, se esforce e tudo mais, pode ser que você não esteja atingindo as expectativas do seu cliente. E com isso, você se torna um custo e não um investimento. Ah, Humberto, mas eu sou caprichoso, eu sou não sei lá o que, nananã. Não adianta você ser a melhor pessoa do mundo, o melhor prestador de serviço do mundo, fazer a melhor faxina do mundo, blá, 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 se você não ouve o seu cliente. Por quê? Porque nós somos personagens cleaners. Nós fazemos uma limpeza personalizada. Então para isso, para a sua limpeza ser personalizada e você deixar o seu cliente satisfeito, você precisa ouvi-lo para saber as reais dores dos seus clientes. Então, por exemplo, tem cliente que a prioridade dele é lavar louça. Tanto que a gente fala que diarista não lava louça, que diarista não lava louça, mas e quando a prioridade do cliente é a louça? Ele está abrindo mão de você fazer outras coisas só para lavar a louça. Eu já tive vários amigos diaristas que prestavam serviço na casa de clientes assim. Eles odeiam lavar louça, eles odeiam fazer outras coisas. Então, foca nisso e deixa aquilo de lado. Então, ouça o seu cliente. Porque às vezes você quer dar foco para alguma coisa que o seu cliente não está nem aí. E você deu o seu melhor naquilo que o seu cliente não está nem aí. E aí o que acontece? Você sai assim, meu Deus do céu, eu já dei o meu melhor, ficou um arraso e o seu cliente não te chama mais. Não te indica. Chama uma, duas vezes, depois tchau. Então assim, você está ouvindo o seu cliente? Porque muitas vezes pode ser que você esteja focando naquilo que não é uma prioridade para ele. E se você quer deixar o seu cliente satisfeito, está passando isso com o espanador na TV, gente. Olha só que espanador maravilhoso. Eu chamo no supermercado aqui, ó. Vem aqui, esse espanador é maravilhoso. Então quando você ouve o seu cliente, você limpa conforme as dores dele. Mas para isso, você precisa ouvi-lo. Por exemplo, cheguei na casa desse meu cliente aqui hoje, ó. Você já conhece essa casa, é um cliente quinzenal, né, que eu tenho. Já estou aqui, acho que há quase um ano. E hoje eu cheguei e perguntei para ele. Está tudo certo com a minha limpeza? Como que está? Eu venho aqui a cada 15 dias durante quase um ano. E hoje, mesmo durante todo esse tempo, eu ainda pergunto como está o meu trabalho. E o que ele falou? Tudo certo. Ele não pontuou nada. Significa que o quê? Eu estou atingindo as expectativas dele. Eu estou atingindo as necessidades e curando as dores dele. Significa que ele está super satisfeito. Então para esse cliente me pagar 300 reais nessa faxina, é um investimento e não um custo. Por quê? Porque eu trabalho em cima das dores dos meus clientes. Eu ouço os meus clientes. Entendeu, gente? Então, por exemplo, às vezes você tem algumas dificuldades de limpeza que podem ser melhoradas. Então, por exemplo, Ah, Humberto, meu cliente reclamou, pediu a opinião dele, ele falou que é por conta que eu não consigo deixar os vidros brilhando. Filha, vai lá no canal do YouTube do Google Diarista, maratona os vidros. Tem vários vídeos como limpar vidros. Ah, Humberto, eu não consigo... Fui pedir feedback para o meu cliente. Ele falou que eu preciso melhorar tal coisa. Pois vai melhorar, né? Porque quanto mais você investe nas suas melhorias, mais profissional você se torna. E mais uma limpeza personalizada você proporciona para o seu cliente. Mais satisfeito ele fica, tá bom? Então, por exemplo, Ah, Humberto, eu não consigo me impor, né? Tipo, ah, eu quero fazer uma limpeza de acordo... Só que eu acabo passando muito do meu horário e tudo mais. Se matricule no curso do Diarista, porque lá você vai aprender a se impor, vai aprender como ganhar tempo, vai aprender sobre o uso de produtos profissionais, porque a qualidade do trabalho, ela é básica. Fazer faxina boa, gente, isso é o básico, entendeu? É o básico. Aquilo que não é básico é ouvir o seu cliente. Você está ouvindo o seu cliente. E se você não está fazendo isso, minha filha, pode ser por isso que a sua agenda seja bem fraquinha. Mesmo você morrendo para fazer uma faxina, mesmo você achando que deu o seu melhor e tudo mais, quando você não ouve o seu cliente, ele vai te dispensar, entendeu? Ele vai te dispensar. Porque às vezes ele está olhando para algo que você não está olhando. Então, como que você vai olhar para aquilo que o seu cliente não está olhando? Perguntando para ele. E aí, gente, sem medo. Pergunta como é que está e nananá. E aí você vai dosando a sua clientela também. Lembra que eu falo para vocês que nem todo cliente é para você? Então, você vai conversando com o seu cliente, vai vendo, vai elaborando um cronograma, entendeu? Vai deixando o seu cliente à vontade, para ele avaliar mesmo o seu trabalho e pontuar. Porque se ele vai pontuando e vai te respeitando, dando o seu cargo horário bonitinho, com o tempo você só tende a ir melhorando e entregando cada vez mais um serviço de qualidade, entendeu? Então, gente, foca nisso. Foca em ouvir o seu cliente, entendeu, gente? Você fica aí focando só em fazer aquilo que você acha importante, quando na verdade o cliente está olhando para aquilo que você não está olhando e ele vai te dispensar, tá bom, gente? Então, façam uma limpeza personalizada para o seu cliente. Então, por exemplo, cheguei na casa do meu cliente aqui hoje, perguntei para ele se estava tudo bem, se não estava, né? Perguntei para tudo bem, está tudo certo. Significa o quê? O meu cliente está satisfeito com a minha prestação de serviço. Então, agora é só eu manter aquilo que eu já entrego, entendeu, gente? E é claro, né? A gente precisa estar sempre com muito conhecimento em técnicas, em produtos e tudo isso, para sempre entregar um serviço de qualidade, que isso é o básico. Mas quando você entrega um serviço de qualidade ouvindo o seu cliente, você se torna um profissional foda, sabe assim? Foda, porque você trabalha em cima da dor do seu cliente, tá? Então é isso, gente. Deixei para vocês uma excelente semana. Foquem nisso. Ouvir o seu cliente e entregar o melhor, tá bom? E se valorizando, é claro, né? Se você precisa de ajuda para conseguir fazer tudo isso, vai abrir aí as vagas do meu curso para a quarta turma, tá bom? Então clica nesse link aí abaixo, caso você queira fazer parte, que vai te ajudar muito nessas questões aí que você tem dificuldade, de se impor, de ganhar mais tempo, de ouvir o seu cliente, de escolher os seus clientes. O curso é voltado para fazer você ser uma empresa, entendeu? Não é para ensinar ninguém a limpar, porque isso é o básico. Tem muita coisa de limpeza, tem muita coisa de limpeza. Mas a essência dele mesmo é te libertar dessas crenças limitantes que você tem, que te impede de prosperar, fazer você ser uma empresa, escolher os seus clientes e fazer sucesso. O intuito é esse, te libertar para você fazer sucesso. Então, você quer fazer sucesso mesmo? Se inscreva aí na quarta turma que está chegando, tá? Clique nesse link aí embaixo. Vai ter duas semanas de evento gratuito. É a semana da imersão diarista. Participe. E caso você queira entrar na turma de um diarista e se tornar uma profissional de sucesso, ser uma aluna minha, entra na quarta turma. Tá bom? É isso, gente. Beijo e ouça os seus clientes. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri